Fala galera que bota tijolo no Samp, aqui é o Will, aqui é o Rodrigo e hoje nós vamos falar sobre o que geralmente não se fala no aquarismo, que é o proibido? O proibido. É ele? Que é o antes da compra. Alguém alerta vocês antes da compra? Antes de comprar um aquário, quais são os passos que vocês tomam? Então, sem mais delongas, pra iniciar, você deve decidir qual a fauna que você quer ter. É, eu acho que dentro desses anos e anos que a gente tem de experiência na loja, uma das principais coisas é as pessoas comprarem muitas vezes um aquário sem ter escolhido o peixe e posteriormente se frustrar por não conseguir colocar o peixe que depois ela vai querer ter, né? Como por exemplo, tu gostaria de ter um caldo de véu, gostaria de ter 15. Então agora a gente vai passar algumas coisas que você deve ter em mente antes de comprar o seu aquário. É sempre bom verificar antes de você comprar o seu aquário e estudar, estudar, ver qual peixe você gostaria de ter, porque uma coisa é certa. Quando você comprar o seu aquário, aquilo ali vai seguir com você por um tempo. Se não for algo agradável, se for algo que der errado, provavelmente a chance de você continuar no aquarismo vai ser pequena. A pessoa compra um aquário de 40 litros e quer botar quingos dentro, isso é completamente incompatível. Isso não impede vendedores de fazerem esse absurdo. Isso a gente vê bastante, né? Várias pessoas simplesmente na venda, né? Então, o que couber lá dentro, se precisar tirar água, a gente tira água e ainda mais peixe, porque não é a verdade. Infelizmente, é muito assim que acontece o aquarismo hoje em dia. Porque na região que a gente trabalha, muitos vendedores não estão preparados para realmente montar um aquário para o seu cliente. E isso é uma realidade que a gente vive, infelizmente. É, e não só culpa dos vendedores, isso a gente vai jogar para o podcast depois também, sobre essa responsabilidade da informação. Mas eu vou dar primeiramente essa parte na Europa. Na Europa, você tem um mercado muito mais maduro, um mercado muito mais sério. Principalmente na Alemanha, as lojas mais sérias de aquarismo. Se você entrar hoje dentro de uma loja de aquários e quiser comprar um aquário, e você não entender nada, absolutamente nada de aquarismo, o primeiro passo deles vai ser te orientar a estudar. E você acha que essa realidade desse passo para um aquarismo mais maduro está próximo do brasileiro? Seria o ideal, mas acho que não está próximo, porque a gente não tem o mesmo padrão do que um europeu. A gente não tem os mesmos recursos e nem, muitas vezes, a mesma questão financeira. Então, acho muito difícil. O cliente que entrar numa loja e quiser comprar um aquário, mesmo sem entendimento, a loja deixar de vender isso. Legal. Então, o que a gente quis dizer com isso? Para início, escolha seus peixes, leia sobre ele, veja compatibilidades, e se não achar mais informações, pergunte ao seu vendedor de confiança. Ele que tem que te guiar exatamente para o caminho que vai levar esse teu aquário. É, pesquisa sempre a ficha técnica do peixe, sempre quais peixes tu vai querer usar. Nunca compre um aquário sem saber antes o que tu vai querer botar dentro, porque a incompatibilidade, posteriormente, pode te causar uma frustração muito grande, e acabar não sendo o aquário que tu desejava ter. Então, sempre pesquisa antes qual peixe tu vai querer ter, se esse peixe vai ser compatível com o tamanho, que aí é a segunda linha. Essa parte já é a número dois, tá? A primeira é, tu sabe qual peixe tu vai querer ter? Então, pesquisa sobre o peixe. A segunda questão que a gente listou é, o tamanho do aquário que tu escolheu, o tamanho do aquário que tu consegue comprar, o tamanho do aquário que tu consegue ter na tua casa, é compatível com esse peixe que tu escolheu? Mas, Rodrigo, agora, nossa, comprei um aquário de 40 litros, e eu gostaria de ter algumas carpinhas dentro do aquário. E é uma coisa extremamente prejudicial para o teu peixe, porque, às vezes, o pessoal acha, ah, nossa, tive um caldinho de véu, ele durou seis meses no meu aquário, até que viveu bastante, o que é uma coisa totalmente errada. Tu consegue, às vezes, caldas de véu, kings, que duram quase 20 anos em um aquário. A gente tem bastante casos de chegar a cliente na loja e falar, ah, eu vim comprar um outro peixe, porque o meu peixe morreu de velho, meu king morreu com cinco anos, o peixe que vive 20 anos. Então, o aquário errado está muito, influencia muito na qualidade de vida do teu peixe. Então, primeiro, sempre escolha o peixe. Segundamente, escolhe o aquário. Se o aquário que você escolheu, o aquário que você consegue investir, o aquário que você consegue ter na sua casa, tem um tamanho ideal para esse peixe, beleza, continua. Se não, tenta selecionar outra fauna. Mas não tenta adaptar. Nesse sentido, é totalmente incompatível, porque o carpe é um peixe que cresce, é um peixe para lago, não é um peixe feito para aquário, e aquilo que o peixe cresce conforme o aquário é totalmente mito. Isso na biologia não existe, não tem ser vivo que vai crescer conforme o local, ele vai atrofiar conforme o local, e o tempo de vida e qualidade do peixe. Eu gosto tanto dos caldinhos de véu, mas eu só consigo comprar um aquarinho pequeno com filtro interno. Não tem a calda de véu, simples assim. Não tem? Não existe meio termo na biologia, não existe essa parte de, ah, eu quero adaptar. Não existe essa parte de adaptação. O peixe simplesmente, você vai estar fazendo, vai estar cometendo algo que não é o ideal para um peixe, você vai estar matando esse peixe, literalmente, você vai estar matando esse peixe com um tempo muito menos do que ele deve viver. Então, Rodrigo, escolhi a fauna, consegui o tamanho do aquário ideal, o que eu deveria fazer agora? E só mais uma coisa, antes de finalizar, pessoal, esse podcast vai ser um pouquinho mais curto, porque é a pré-montagem, né? Uma coisa que vocês vão ter que levar em consideração sempre, a milimetragem do vidro, a estrutura do aquário, não vai pelo mais barato. Aquários têm milimetragens corretas, têm montagens corretas, não é qualquer vidraceiro que faz aquário. Quantas vezes eu já vi aquário rachar, aquário abrir, aquário estourar, literalmente explodir, por ser feito até com vidro temperado. Ah, mas o vidro temperado é muito resistente. Muito importante. Ele é muito suscetível a mudanças de temperatura e batidas em quinas. Isso o pessoal que está criando, querendo fazer um aquário, às vezes, mais barato, que tem gente que consegue preço melhor em temperado. E isso causa um problema enorme, porque o vidro temperado, ele estoura. Não, isso... A gente não está falando isso para você simplesmente, ah, ele não quer que eu compre um aquário mais barato. Não, a gente está falando isso porque eu não quero que tu corra risco de vida. É simples. Isso é a segurança. A gente está falando aqui por segurança. Vidro mata. Com certeza. Então, pessoal, não faz aposta em preço. Faz aposta em qualidade. É por segurança. A gente está falando por segurança. A gente não tem fábrica de vidro. A gente não tem fábrica de aquário. Não teria o porquê eu estar falando isso para vocês. É, essa questão de valores, a gente não está falando simplesmente para vocês fazerem algo, ah, tem que fazer tudo caro, tem que fazer tudo perfeito. Não. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Uma das bombas que eu conheço de melhor qualidade que existe são as bombas da Sarlo. E elas não são bombas caras. Elas não são bombas. Olha o jabá aí. Né? Mas não, não. A Sarlo, se quiser patrocinar, patrocina. Mas se tiver que falar mal, a gente vai falar mal, hein? Mas a questão é que a Sarlo são bombas excelentes. São bombas fantásticas e com um preço muito bom. Realmente, ela é um preço até abaixo do mercado atual de bombas. Exato. E que faz, e tem uma qualidade excelente. E que faz litragem em caixa, né? Exatamente. Se diz que faz 2 mil, faz 2 mil, né? E já foi comprovado até por nós mesmos aqui. Exato. Então, tu pega a bomba aí chinesa que fala que faz 2 mil, que faz 1.300. Se chegar a isso. Se chegar a isso. Então, a questão assim, ó, qualidade não quer dizer preço. Pode fazer algo barato, porém com qualidade e com segurança. Então, acho que esses primeiros passos que a gente está falando de um pré-aquário, literalmente o que a gente está falando pode ser resumido em uma palavra só. Estude. Estude o seu aquário, estude os seus peixes, estude o que você quer fazer, estude o quanto você quer investir, estude tudo, tá? Como eu falei anteriormente, hoje, se tu for num mercado como um alemão, por exemplo, e tu não souber nada de aquário, a primeira coisa que o cara vai fazer é ele vai te ensinar sobre aquário. Ele vai fazer tu pesquisar sobre aquário. Pra depois, sim, te vender um aquário. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade no Brasil. Isso é uma consciência que realmente tem que ser mudada. Não é o vendedor querer te vender tudo que tem na prateleira apostando só na venda. Isso é uma coisa extremamente errada. Não, e tem os dois lados. Tem também o teu vendedor e assim como também, às vezes, o cliente que é o que está momentaneamente. Só que esse momentaneamente a gente sabe que não vai ser momentaneamente, né? E, por favor, os lojistas que estão escutando esse podcast, tirem metas para produtos de aquarismo. Não deem essa pressão no seu vendedor. Isso é horrível, né, cara? Não façam isso, porque isso vai obrigar ele a vender produtos que a pessoa não precisa. Isso é uma das maiores crueldades eu acho que tem no comércio no comércio de peixes é tu ter meta para vender. Tu pode fazer isso com um eletrodoméstico, tu pode fazer isso, sei lá, em loja de colchão, mas quando tu está lidando com um ser vivo, não bota meta, não tem meta. porque no momento que tu tem uma meta, a pessoa entra em desespero para vender. E aí tu sai muitas vezes da loja. A gente já pegou vários casos aqui. Infelizmente. Infelizmente, de o cliente chegar aqui na loja porque o aquário dele estava dando errado e eu simplesmente não vender absolutamente nada para ele. Só falar assim, não, tu tira isso, tu tira isso, tu não usa isso, tu não aplica isso, tu já tem tudo e mais, tu tem equipamento aí para montar dois aquários. Então, é complicado. Entendemos a questão de metas hoje em dia para conseguir o retorno do investimento no funcionário, mas tente pegar de outros setores e se for uma empresa especializada em aquários, não coloque isso. Faça pelo certo. Tu vai conseguir manter um grande fluxo com muito mais clientes, muito mais boca a boca, que o pessoal vai falar bem, que tu tem informação, que está dando certo ao aquário dele, do que tu enfiar uma caixa de vidro cheia de equipamentos que um dia ele possa nem usar e lotado de peixes. Eu acho que a grande lógica e um dos porquês que nós vamos fazer esses podcasts e tudo mais é orientar o pessoal porque como uma loja, nem uma loja vai ganhar dinheiro vendendo um peixe. Isso serve tanto para o lojista quanto para o cliente. Então, prestem bem atenção nessa parte. Nem uma loja vai ganhar dinheiro vendendo peixe para cliente. Ainda mais quando o intuito é vender o peixe para esse peixe. Ah, o peixinho vai morrer, depois ele vem comprar mais. Ele pode recomprar uma vez. Um investimento totalmente burro. Ele pode recomprar duas vezes. Só que ele cansa. E aí ele vai jogar fora esse aquário. Ele vai deixar esse aquário de canto. Ele vai dar para outra pessoa, enfim. E a opinião dele sobre aquarismo vai ser sempre a mesma. Aquário dá trabalho. Aquário é horrível. Aquário não dá certo. Aquário não funciona. Então, o aquarista, ele só vai ganhar dinheiro. A loja de aquário responsável só vai ganhar dinheiro. E o aquarista em casa, robista, só vai parar de gastar dinheiro quando tu tiver o produto certo. Quando tu tiver os equipamentos certos. e tu não gastar mais nada. E o teu aquário, tu não perder mais nada. Porque teu aquário sendo fantástico, teu aquário sendo limpo, bonito, te dando prazer, tu vai querer montar outro aquário. E tu tendo a informação certa nessa loja, tu vai voltar nessa loja. E tu vai falar para tua tia, avó, tu vai falar para teu primo, tu vai falar para o teu cunhado de quinto grau lá, que aquário é bonito, aquário dá certo. É só estudar. É bem simples isso. Então, pessoal, nesse primeiro podcast a gente falou de várias coisas, meio misturadas ainda. Mas, acho que a mensagem é essa. Antes de comprar um aquário, estude. Estude. Estude, busca informações. Tente fazer essa ordem, saber o qual peixe, depois o local, o tamanho do aquário que precisa, enfim. Sempre siga essas regras. Não tente fugir disso. E quando você acabar de estudar, volte a estudar em outras fontes. Porque a informação, ela evolui. Um peixe que foi descoberto em 1880 podem ter informações novas até do ano passado. Até desse ano, até desse mês, desse dia, podem ter descoberto informações novas que são até vitais para aquele peixe. Não, e como eu sempre falo, a gente está aprendendo diariamente. Todo dia tu vai aprender sempre algo novo. Então, informação é o que a gente mais tem hoje na nossa mão. ouvindo esse podcast, vendo fichas técnicas, entrando em sites dos laboratórios, das grandes empresas. Cada dia tu aprende mais. Hoje nós temos canais no YouTube que são, tem uma informação vasta e muito preciosa. Cita um aí, então. Ah, tu sabe falar. Ah, eu sei. Vamos recomendar então aqui para quem quer aprender sobre filtragem, iluminação, basicamente tudo sobre até aquário plantado. Principalmente, né? Que é o foco deles. A Green Aqua. É, inclusive. A gente vai deixar o link na descrição aí, se eles dão uma olhadinha depois. Se eles quiserem patrocinar a gente também. Ah, eu acho difícil. É difícil. Se eles quiserem patrocinar, patrocina a gente aí, mas se a gente tiver que falar mal, a gente vai falar mal. Concordo. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Muito obrigado. E até o próximo podcast. Feito.